Os Anjos de Deus Eles estão aqui Os Anjos de Deus vieram a nós Direto do trono do Pai Anjos de guerra eles são Pra guerrear nossas guerras Eles estão aqui Com ele nós somos Um só exército Marchando contra o pé e das trevas Com ele nós somos Um só exército Marchando contra o pé e das trevas Quebrando os bilhões Rombando cadeiras Libertando os cativos Tomando as nações Proclamando que Jesus Cristo é o Senhor Proclamando que Jesus Cristo é o Senhor Os Anjos de Deus vieram a nós Direto do trono do Pai Anjos de guerra eles são Pra guerrear nossas guerras Eles estão aqui Com ele nós somos Um só exército Um só exército Proclamando que Jesus Cristo é o Senhor Proclamando que Jesus Cristo é o Senhor Amém, Senhor! Aleluia!